Ai, 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 quase espirrei na live, quase espirrei nesta live Ai, papai, me abande, papai, ai, papai, me dê, papai, quer não, quer não Eric Willis, salve, Magu, salve, Eric, Eric Willis, beleza? Ai, quase espirrei na... quase espirrei Vamos lá, gente, boa tarde, boa tarde, tudo beleza? E aí, Eric Willis, valeu, valeu, meu querido, obrigado aí, tá? Obrigado pelo comentário, valeu pelo like, Eric. Esse, Eric, é o... é o GTA V? Esse é o GTA V, Eric. Feliz Natal atrasado, Feliz Natal, Eric. Obrigado, obrigado pelo carinho. Graziele Rodrigues, obrigado. Oi, Graziele. Boa tarde, tudo bem, Graziele? Eu tava pensando aqui, como eu tava rodando já no... Pablo Gabriel, obrigado pelo like. Eu tava rodando já no... Noemi Correa, obrigado por compartilhar. Oi, Noemi. Tava lá na live do... do Marcelão lá. Eu ia fazer o Oro Truque aqui, mas uma preguiça de fazer o Oro Truque, já tinha rodado ali. Oi, cheguei rápido, Pablo Gabriel, valeu, Pablo. Boa tarde, Graziele Rodrigues, Noemi, obrigado por compartilhar. Feliz Natal, Magu, pro Cê. Valeu, Noemi, pra você também, tudo de bom. Deus abençoe aí, tá? Valeu, Noemi, obrigado pelo like, obrigado pelos compartilhamentos aí. Graziele, obrigado. Valeu, Noemi, obrigado pelo carinho, obrigado por compartilhar a pista de pouso. Pablo, obrigado por compartilhar, Pablo. Eu não tô conseguindo acertar é nada aqui, cara, agora. Valeu, Pablo, obrigado. Tiozão Fuleiro, boa tarde, menino de ouro, Feliz Natal de 2021. Valeu, valeu, tiozão, pra você também, igualmente. Obrigado pelo carinho, tiozão. Pablo, obrigado por compartilhar. Valeu, Noemi, Deus abençoe. Obrigado, querida. Valeu, 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 tamo junto. Opa, agora que deu certo. Obrigado, Eric, pelo carinho, por compartilhar aí também, meu querido. Agora sim, agora tomou, agora tomou adentrando aqui. Só vem 2021, só vem, Noemi, isso aí, só vem. Meu chroma aqui tá meio desacertado. Tiozão Fuleiro, obrigado pelo like. Isso daí é falta, falta mais, é, digamos, falta mais iluminação. Eu acho que a gente já tentou aqui, né, o Padinho já mexeu. GTA V, tiozão. Missão... 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 Pesada. Missão pesadíssima essa. Eu não tô lembrando como é que eu vou... Ai, ai. Ataíde Areias, obrigado pelo like. Ataíde, Feliz Natal atrasado também. Eric Willi, Feliz Natal pra todo mundo que deixou o like. Ô, Eric, aí sim, meu querido. Boa, obrigado, amor, pelo like. Cara... Tô tentando aqui. Feliz Natal pra ti. Segue o Magu, hein? Olha isso, olha o Eric. Que legal, Eric, obrigado. Dia, né? Boa tarde a todos. Tiozão. Falta o Raibã do Reginaldo Rossi. Ah, não. Positivo. Aí. Seu pedido aceito por cá, tiozão. Vamos lá, então. Tó. Tá aí, ó. Pronto. Eu uso ele mais puro truque. Mas há pedidos do tiozão. Valeu, tiozão. Aí, ó. Pronto, tiozão. Tá bom assim, tiozão, meu querido. Valeu. Não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, papai. Não, 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 não. Não quer não, quer não. Não quer não. Sai, sai fora. Sai fora. Não quero, não quero os play aqui, não. Só se for a família CVDA aqui comigo. Josimar também, a galera que entra pra jogar com a gente aí. Segue o brabo GTA RP. A galera tá pensando aqui, ó. Brabo RQ. A galera tá pensando aqui em fazer um RP aí, né? O negócio é fazer missão, né? Vamos tentar fazer um RP aí, pronto. Agora se agora deu certo. Jéssica, oi Jéssica. Tudo bom, Jéssica? Obrigado, Jéssica. Ah, agora sim, ó. Veículo ponto de... Matheus Henrique, obrigado pelo like. Ponto de entrada. Ah, vamos fazer do jeito que deve. Obrigado, Jéssica, pelo carinho. Obrigado pelo compartilhamento aí. Tudo bom. Tudo bem. Tudo de bom e de belo. Nossa senhora, tô me enrolando aqui. Pista de pouso. Pera aí, galera. Obrigado, Jéssica, pelo carinho. Momento do dia. Dia, né? Falta um minuto e pouco pra gente se acertar. Artesanal. Tá, beleza. Parte da equipe. 100%. Claro, Oxé. Oxé. Salve, salve, amigão. Salve, salve, Jéssica. Muito axé aí, Jéssica. Pessoal, vamos curtir, comentar, compartilhar e seguir a página. Valeu, amor. Obrigado. Obrigado, amor. Erick. Ô, Magu. Você joga... Como é que é? Reis Goiás ali? Não, Erick. Valeu, Diagão. E aí, Diagão. Bom. Valeu, nosso moderador. Diagão, Assunção, DC Game aí, galera. Tá bom. Encosta para dar uma padeira. Padeira. Encosta a madeira ali. Valeu, Diagão, meu querido. Tem mais comentário que ficou algum comentário para trás. Aí, galera. Obrigado pelo carinho de todos. Valeu, Diagão. Obrigado pelo carinho, pelo like. Te amo, Diagão. Te amo. Te amo. Boa tarde, Maguzeira, meu querido. Margu, por que a cueca... A cueca fura primeiro no fundo? Acho que é de tanto peidar, tiozão. Valeu, Diagão. Acho que é de tanto peidar. Valeu, Diagão. Obrigadão, meu queridão. Eu também. Tia Móviski, Diegóviski, Moróviski. No meu coração, Zóviski, Diegóviski. Valeu, Diagão, pelo carinho para eu compartilhar, meu querido. Diagão. Como é que você tá, Diagão? Estamos no TS. Sério, Diagão. Vocês estão jogando farm, né? Você, Oxand. Você tá fazendo live também? Não, né? Que daí... Dá uma emboladinha, né, Diagão? Que daí, tipo, a gente fica respondendo aqui tudo. Diagão, dando boa tarde a todos aí. Valeu, galera. Vamos começar agora. Tchau, amor. Vai com Deus, tá? Vai trocar o portão? Tá. Valeu, Diagão, meu queridão. Querido, Diegão, querido, Diegão. Tamo, não. Beleza, Diagão. Só deixa eu pular aqui do... Lucas Cardoso, Lucas Cardoso. Obrigado pelo like. Já cola no TS aí, Diagão. Fatel Reduto de El... El Bruto. Vamos colocar como El Bruto. Vou colar no TS, então, Diagóviski. Tamo junto, Diagão. Noemi. Boa tarde. Bravo Modera. Ó, Noemi dando boa tarde aí, Diagão. Gabriel. Inácio, obrigado pelo like aí, Gabriel. Obrigado, meu querido. Galera, Feliz Natal pra todo mundo aí, né? Atrasado aí, pra quem não apareceu ontem aí, né? Boa tarde, Noemi. Aí, esse é o nosso moderador. Modela de ouro aí também, né? Junto com o André Palag. Deus abençoe. Amém, Diagão. É eu que tenho que pilotar aqui, é? Ó, que legal. Vai descer de rapel? Diego Assunção, você tá bem? Cara, acho que eu vou ter que tirar aqui, ó. Peraí, galera. Diagão, tô colando no TS. Tiozão. Magoou, amanheci com... Um zumbido no ouvido. Será que eu levei um tapa na orelha do Papai Noel? Ah, tiozão, você é ouro, tiozão, sabia? Você é ouro, cara. Olha, tiozão. Não sei não, hein? Tudo leva a crer que você levou um tapa na orelha do Papai Noel, cara. Deixa eu só dar uma consertada aqui na webcola aqui. Tudo leva a isso. Tudo leva a crer que o Papai Noel te deu um safanão no pé do ouvido aí, tiozão. Você é ouro, cara. Você é ouro, meu. Muito 10 você, tiozão. As ideias, cara. Uh, papai. Me abane, papai. Não, tem que mexer aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver, ó, onde eu podia ir falar. Aí, Mago! Tiozão, olha. Eu acho que eu fui um safanão no pé do ouvido, cara. Não, 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 não. Eric. Margu, por que será que o Papai Noel usa a mesma roupa? Pois é, cara. Estranho, né? Peraí, peraí, peraí. Já cola aí no teste, Diagão. Peraí. Peraí, peraí. 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 Deixa eu só, só, só eliminar esses cara aqui, porque se eu morrer aqui já era, cara. Tô, tô, tô Erick, tô jogando online. E aí, Carlos, fala, ô Carlos, tudo bom, Carlos? Obrigadão, meu querido, valeu pelo like. Ei, não entra? Ei, cara, não vai parar de vir, gente, cara. Bom, vou entrar no teste, gente, vai, vai, eu vou, os caras vão me matar aqui, eu começo de volta daí. Meu caneco, cara. Os caras vêm ir atrás, não tem o que fazer, cara, aqui. Luciano Lima, obrigado pelo like, Luciano. Se eu pular aqui, eu não consigo voltar, vou deixar que os caras me matem, mesmo. Vou ter que entrar no TS, agora não tem vez, cara. Ai, meu pai. Sim, online, Erick. Eu tenho que entrar no TS, ó, melhorou o chroma aqui, já, cara. Já tem uma... É que o certo do pano aqui, ó, ele tem que ficar esticadinho. E no caso, o meu, ele não tá pregado, assim, digamos, né? Vai no banheiro na hora do tiro teio. Não dá, Erick. Não dá, não. Eu já tô morto nessa hora, que só tão vendo a tela congelada, né? Ó o Padinho aqui, ó. Aê, cheguei. Padinho, Diegão, Tio Gabão, Xande. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Sério? Ah. Não acredito. Não, porque, assim, os caras tão correndo atrás de mim aqui, cara. Eu pensei que eu vou ter que começar de volta. Correr atrás de você aonde? Nós vamos, Magu. Hã? Onde? Fala quem é que nós vamos atrás de eles aí, né? É, no GTA. Boa tarde, família Magu, aí, ó. Magu, fala quem é os caras que nós vamos aí, ajudar a correr atrás de você. Vem, vem. Estamos aqui, mano. Valeu, Carlos. Isso, garoto, agora sim. Ah, conseguiu me tirar ainda. Tô no GTA, Padinho. Ah. Tô no GTT fazendo a missão aqui. Aham. Aquela lá? Aquela lá. Você vai entrar? Daí eu, daí eu... Tem muita tentação, vou falar pra ele. Eu cancelo aqui, nós começamos a ter volta. Ah lá. Isso que amizade, rapaz. Belo presente que ganha do Papai Noel, um tapão na orelha. Ele falou assim, o tiozão falou... Magu, me diga uma coisa, cara. Eu acordei com um zunido no ouvido, cara. Será que o Papai Noel não veio de madrugada e me dá um tapão na orelha, cara? Só pode. Tiozão, tiozão. Já volta aí, só um minuto. Beleza, Xandir. Ô, tiozão, logo um tapão no rei do Papai Noel. Né, Magu? Pô, cê viu? Poffit. 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 Cara, não para de vir carro, meu. Eu peguei na louca essa missão aqui. O que tinha na frente lá, eu fui pegando, cara. Não tá lá de ser, Pati. Não entrou mais cedo. Magu, quem é esse que está conversando? Tamo no TS aqui, Eric. Da família CVDA aqui. Tá Padinho, tá Diegão, DC Game, Padinho Gamer, Xande Cruz Gamer e Tio Gabão. Gabão. Alô, Eric. Boa noite, Eric. Deus te abençoe, meu querido. Bom final de semana. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, Magozeira. Nós. Boa tarde a todos da live do Magu. Sejam todos bem-vindos. Quem não é seguidor, segue aí, galera. Vamos que vamos, Diegão. Felicidade e alegria. Cara, e os caras... E é tudo com silenciador aqui, cara. Ixi, silenciador, cara. Só no coco. Só na cabeça. Igual o... O... O amigo falou lá. Toma. PEDAÇO DE MERDA. PEDAÇO DE MERDA. PEDAÇO DE MERDA. Toma. Oh, desculpe. De boa, Diegão. Não. Eu sei o que faz. Tu é pedaço de merda? Os caras são brabo, né? Brabo. Os caras são bobos, né? O cara vem de moto até parar a moto, descer da moto, pegar a arma. o cara já tá deitado oi luciano lima eu acho que mais tarde luciano mas a gente vai de gts meu meu querido querido e a missão da ilha era o bagulho é a hã o diego feliz na missão então amo a hã diego um feliz natal para todo mundo antes que eu fique bêbado que o papai noel traga muitos ovos e Viva 2200 para todo mundo obrigado E aí Padinho tô entrando aqui já e olha o naipe do carro aqui cara ó o carrão urra o Rolls Royce parece ó olha só que beleza o urra baixamos a tempos da Scania aqui da dash a ótimo Padinho Boa no ovo no ento ovo ó rapaz ó a boca eu vou ver se a galera do boi vem irei convidar aqui beleza Luciano do boi aqui uhuuu améi Eric Deus abençoe você e toda a sua família é nóis Eric tamo junto a terra abraço abraço o Padinho gosta o Padinho gosta o Padinho gosta o que que tem que fazer aqui cara tô perdido aqui já o torreia engraçado jeito os cara falar aqui cara e aí e aí e aí e aí ó acho que são não é que são espanhol eu acho não sei pedaço de merda momento de atenção beleza Eric depois de hoje amanhã obrigado pela atenção ou valeu Eric é e aí e aí os caras são brabo pronto brabo matou-me boa tarde Noemir Correa ihu ihu Padinho Lovski Lovski Maguzovski Lovski Elisabeth Super, obrigado nova seguidora Seja bem vindo Elisabeth Obrigado pelo carinho Feliz Natal pra você Elisabeth, sua família Deus abençoe, Luciano Lima Boa tarde pra você Cara, é difícil de entrar aqui Boa tarde pra vocês Boa tarde Boa tarde É Noemi, você está com a família CVDA agora A bordo da família CVDA agora Caiu como uma merda Valeu Luciano, obrigado pelo carinho Obrigado por compartilhar, meu querido Tamo junto, é nóis É nóis, Padinho Valeu Luciano Lima É tu, aquele abraço 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 Elisabeth Zuber, obrigado pelo like Valeu, seja muito bem vindo aí A nossa página em nome da família CVDA CDVAR Leão Gomes Obrigado Gomes Padinho, eu estou naquele fusquinho lá Padinho, olha que simpático ele Simpático Simpático Obrigado Obrigado Gomes Obrigado Obrigado irmão Legalzinho, bonitinho O Fosquinha é topo, cara Pois é, você viu Nossa, cara Para você também Feliz Natal aí Que Deus te abençoe, meu querido Vou comer bala até na alma agora Feliz Natal Uma bala tensa Uma bala tensa Uma bala tensa A família Feliz Natal, a família CVDA Valeu Gomes Chama que vem Chama que vem Chama Chama na bala Chama na doze Chama na doze Vem pra live Valeu Gomes PURRA Missão fracassada Você morreu Obrigado Gomes Feliz Natal para a família CVDA O Eric aí Galera falando Valeu Eric Tarde Elizabeth Zuber Caiu Me lasquei aqui Pronto Eu morri duas vezes aqui Eu fui Que é um abraço Aquele abraço Um abraço Hein Diegão Hein O Juracir não apareceu aí hoje Não Apareceu aí Apareceu aí Tá aqui, o Juracir tá aqui O Xande conhece o Juracir, né Xande, cadê você Ele tá mudado Acho que ele foi fazer alguma coisa Marilete Boa tarde Marilete O Apeludo O Apeludo O Apeludo Eu vi outra coisa que ontem foi Foi pra acabar, né Eu falei Oxe É Juracir É Juracir hoje, pô Até que enfim Bete, feliz Natal Feliz Natal Oi Bete Nossa Senhora A mãe do Fer aqui na live Obrigado Bete Olha Bete Cadê o Fer, Bete? O Fer tá sumindo O Fer acho que tá lá pra Recife Aqueles lados lá Diajou pra lá Magu, o que? O que dentro do ovo? Hã? Como assim o que dentro do ovo? Tem os três ovos É, meus ovos, né Que aparece na live aqui também De vez em quando Tem três ovos? Que isso? Não Magu O que tem dentro do ovo? Gema Gabriel Foi uma dor de cabeça Veio uns parentes Os parentes fofoqueiro De energia ruim É louco, Gabriel Chama pai e nenê Tio Gabão Não, ainda não Ainda ele não Não, ainda não apareceu Tiozão fuleiro Eu nunca jamais desisto de algo Na verdade Eu nem tento Ô Tiozão Obrigado Bete Segue a página aí Bete Eric Ixi Eric Ixi O que que é isso? Chama o time pai e nenê Isso Josiane Oliveira Obrigado pelo like Josiane Tu gema Magu Não Não gema Eric Tá carregando aqui galera Já Vamos adentrar de volta Boa tarde Josiane Oliveira Se não é seguidora Segue nossa página Em nome da família CVDA Gabriel Lopes Manda eles trazer o berrador Pra dar um sacode Aquele abraço Aquele abraço Tiozão acordou com um zumbi No zumbi no ouvido Então Tiozão Acho que foi o Papai Noel Que me deu um safadão no ouvido Obrigado Josiane Obrigado pelo compartilhamento Obrigado pelo compartilhamento Josiane Obrigadão aí tá Vim pelo grupo do Bob Naldo Opa Ganque Grupo do Bob Naldo Não é página Josiane Obrigado Josiane Pelo compartilhamento Eric O Magu Qual o carro mais rápido Que você tem O carro mais rápido Que eu tenho aqui no jogo Qual que é a padinha O carro mais rápido Que você tem É Do jogo aqui Não é o Kuruma né É Depende né mano Rápido 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 Com estabilidade O bom é o Kuruma É o Kuruma né É Comparando Os carros pequenos de tela Um pouco mais dentro Ah Gabriel Eu fingindo acreditar No pai neném E o Magu Me dá um banho De água fria É que explica Pra ele aí mano É que A gente não procura Carro Veloz A gente não procura Carro resistente Carro de bala Para fazer missão né Exatamente Padinha Não compra carro Não pensa em carro Mais veloz não É Tiozão Quem cedo Quem cedo madruga Dorme no volante O dia seguinte Mais uma dúvida Chaves ou tiozão Josiane Colocaram seu link Lá no grupo Oba Obrigado Josiane Colocaram o link Da página lá no grupo Positivo Josiane Obrigado pelo carinho Tá Josiane Obrigadão Gabriel Obrigado por compartilhar Meu querido Eric Fusca De mil nove setecentos e quarenta e cinco Ô louco bicho Noemi Também Bem Também Tem super Brindado Brindado Blindado É blindado Blindado Vamos Carrega Jogo Aí carregou Meu cara Né Tô bem perto Do 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 Submarino Ah cara Peraí Sacode Levanta Sacode A poeira E dá Volta Por Cima O Blindado Anda Também Né Eric Cara Não Tem Um Barco Aqui Um Miate Um O Padinho O Padinho Devedo Impressor Jettkid 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 Ele Não Jettkid 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 Acabar Né Não Dá Certo Ei O que Tem Embaixo Agora É quase Que Eu Inicio Ai Papai Para Quase Que Inicio O Minecraft Aqui Pade Eu Pensei Não Quero Entrar Lá Na Missão É Horrível A Neve Meu Deixa Ver Se Consigo Chama Meu Meu DeLorean Deu Rui Padinho Os Caras Me Mataram Ai Papai Eric Tio Zão Imagina A má Sorte Do Saci Que Só Pode Começar Como é Que É Começar As Coisas Com Pé Esquerdo Já Colocaram Essa Aqui Tio Zão Gelux Opressor Não Quero Meu Deluxe Destruído Só No Contatinho Nos Contatinho Eric Recuperar O Carro Agora Sacanagem Olha lá Vou ter que pagar 10 mil Meu ainda Fui Eu Que Explodi Ele Ué Não Foi Quando Ele Mergulhou Lá Na Não Não Foi Padinho Renildo Santos Obrigado Pelo 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 Renildo Ligar Pro Mecânico Ligar Pro Mecânico Ligar Pro Mecânico Padinho Tem que ligar Pro Seguro Eu Liguei Padinho Agora Tô Ligando Pro Mecânico Ai Caramba Se Você Ligar Pro Mecânico Pedir O Carro Rápido Assim Ele Não Vem Não Não Vem Né Não Tem Vem Pra Chegar Na Caralha Baixão Dois Arquilo Aqui Ivan José Obrigado Pelo Like Eu Fiquei Invisível Galera Boa Tarde A Todos Ivan José Feliz Natal Ei Eu Tô Aqui Ainda Na Web Can Tá Bom Pera Que Já Volto Eu Trocar Pilha Padinho Cadê Tô Foi Que Foi Que Pronto Salve Mano Salve José Lê Jô Manda Um Salve Pro Riquelme Alô Riquelme Um Abraço Pra Você Alô Mateuzinho É É Nóis Tome Like José Lê Feliz Natal Atrasado José Lê Tava Com Nós Ontem Também Tiozão Eu Nunca Cometo O Mesmo Erro Duas Vezes Cometo Umas Cinco Vezes Só Pra Ter Certeza Que É Errado Mesmo Dormi Bem Graças A Deus Erick Estamos Bem Melhor Agora Com Vocês Todos Aqui Erick Tamo Juntos Erick Abraço Valeu Mago É Nós José Lio Nós Nós Na Fita Nós Nas Fritas Olá De novo É Nós No DVD É Nós No Pengai Nossa Mago Pedi Minha Cadeira Aí Pronto Agora Sim Agora Vamos Como Assim Vezes Pedi Minha Cadeira Ontem De Noite Eu Não Dormi O Que Aconteceu Erick Se Não Dormiu Bem O Que Aconteceu Diagão Já Eu Tua Cadeira É Ontem Cara Noite Pedi Uma Cadeira Ah Meu Caneco Não Tá Certo Isso Daí O Aconteceu Valeu Gerri Alô Antonina Abraço Irmão Obrigado A todos Antonina Aí Também Pronto Explodiram Meu Submarino Eu Tava Tava Dormindo Não Vi Nada Pois É Acabaram Explodindo Meu Submarino Aqui Não Minha Cadeira Ah É Né Entendeu Agora Entendi Eu Tava Dormindo Não Vi Nada Eu Não Dormi Bem Essa Noite Por Que Eu Tava Dormindo Não Vi Nada A Galera Galera Abraço Lá Pintura Ficou Linda Do Caminhão Em Padinha Não Fiz Não Fecha Em Padinha E Os Reboques Vão Vim Vim Juntos Aqueles Reboques Lá Que Você Fez Lá Também Mas é o carro do futuro Diego É o DeLorean Do Mark McFly Do filme Já assistiu o filme? Isso Tio Gabão Pego Assiste de novo Nossa É muito bom Assiste de volta Cara Um filme Nossa Claro A bordo Do submarino Ó Só tem mais um aqui Ou os caras Não 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 Apareceu Que o fulano Saiu Tal Só tem mais um aqui Ó Comigo Não vou Nem Fazer Força Vou deixar Rolar Tá derrubando a sessão Padinha Sozinho Aqui Ô Mas é Amarradinho Pra fazer Uma missão Aqui Padinha O DC Vício Num jeito No farming Ele Viciou Diego Capau Tá Queira Braço Diego Meu xará Diego Capau Dia Capau Amigo Do Diagão Aí Ó Figura Amo Vocês Nos queridos Juntos Pra Braço A Arsenal Contra Atacar Equipe De Suporte A Meu Caneco Contra Atacar Equipe De Suporte Não Peraí Arsenal Vou mudar Para Arsenal Aqui Agressor Silenciadores Tá Ok Veículo Tático Ah não Iniciar Tem que Iniciar A missão Cara O DC Viciou Mesmo Diego Aí Agora sim Cara Pô Iniciei a missão Agora em a pouco Pô Choveu De gente Aqui Cara Ah saí Fora Da missão E voltei Lá De novo Cara Tá Louco Diego Aquele Abraço Uhul Eu tenho Medo De Aquele Avião Zão Preto Cara Que 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 Não Não 15 Mil Hora No Farm Pô Dá Pra Ver Mesmo Lá Os Amigos Que Não 15 Mil Hora No Farm Pô Sério Nem Eu Ouvi Isso Talieson Régio Obrigado Feliz Natal Pra você Meu querido Se não é Seguidor Segue Nossa Página Meu Querido Ah Não Peraí 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 Não Não Quero vender Leite Ó Capecinha Toca Norte Né Cara Momento Do Dia Ah De Dia Né Cara Arsenal Agressor Silencioso Ah Vamos Pegar Silencioso Mesmo Contratar Equipe Partes Da Equipe 100% Continuar O Tchigabon Vendendo leite Né Pô Vendi Lê Por Cara Pensei Que Não Tinha Tchank Lá Pra Pegar Sim Tchank Ó Não É Porque Eu Tchank 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 Cara Tá Brabo Aqui Tá Brabo Tá Brabo Parece Alguém Que Eu Conheço Aqui Da Cidade Cara É O Cara Que O Marujo Cat Cat Cine Pula Ela Tchank 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 Pô, se você dá um ok aqui, tá lascado Toda vez que vai carregar o celular, cara Pô Vem o caneco, você perde em um segundo, cara É colocar e perder A esquerda Tem que vir pra cá O Croma aqui tá uma uva, Padinha Tá mesmo Pô Thalisson, curtiu Geri Augusto, curtiu José Liu É isso, bota Aqui Oi 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 Quando eu quiser fralda Da próxima vez, leve seus amigos contigo Porra, tá louco, é Cara, eu pensei que eu tava atirando com o negócio do barco, cara Eu atirando com a minha arma mesmo Nossa Que chacheira Será que não é aqui que eu tenho que entrar? Tá? Eu já disse que Mini Matarazzo queria uma conferência videoconferência com o live stream de operação Tchê 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 Opa! Bandeira dos Estados Unidos. Será que não sobe aqui? Não. Esse é um jeito de fazer um monte de dinheiro, né, Capitã? Pô, esse é um barquinho massa aí na água. Pô, topzera. É, você tem opções para escolher outros tipos de avião, helicóptero, barco, lancha. Podem vir com o Submarino também. Eu voltei, hein? Alô, Xande! Oi, meu gozeira! Hehe. Eu acho que agora... Não vai ficar certo, eu não sabe. Estava parafusando aqui, se não vai ficar todo mundo doido ali. Ah, cara, dá para entrar de boa aqui agora, ó, Padinho. Tá, você vai parafusar, Xande, seu negócio? Uhum. Vou tirar uma foto para mandar para você. Pode ser desligatado. Os branquinhos, tudo aqui, Xande. É, vão ter que... Falou de chover nada, né? Não parou de chover? Nada, não parou de chover nada. E aí, até mais. A dor, os branquinhos, é só esperar. Fazer aqui. Colocar o máximo que poderá dos outros? Colocar o máximo que poderá dos outros? É... A gente pode fazer agora... Imagem. Meu goze. Hã? Meu caneco. Putz, cara. O que vai dar ruim? Peraí, peraí. Vou ter que pegar aqueles caras lá. Peraí, passa bem no meio aqui, ó. É nóis. Peraí, já mandou a foto? Não, né? É, Bruno. Eu tô dando aqui o comentário. Ah, beleza. Não, tu não é nada, Padrinho, mano. O Padrinho tem que fazer todo mundo no bar de voo. Calma que é isso que dá, né? Valeu, Adriano. Obrigado. Valeu, Adriano, pelo like. Peraí, 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 peraí. Nossa. Top. Esse aqui foi top, gente. Você pegou lá, hein? É, legal, né? Nossa, carrega legal. Essa alavanquinha que eu tô tirando foto aí pra você, ó. Lá do câmbio. Eu vou fazer um, um, pra mim, desse jeito aí. Eu achei que, ó, o câmbio e o alavanquinha do lado. Essa alavanquinha faz a lanchinha subir, descer. Dorjival Silva. Obrigadão aí, Dorjival. Agora vem ver se eu instalei ela certo. Caramba, gente. Top, hein, cara? Ai, mano. Deixa eu ver se ele vai estar funcionando. Deixa eu ver se ele tá encaixado certo, né? Valeu, Dorjival. Feliz Natal atrasado. Aí, cheguei. Hum, quieto, entregar-se da mãe. Não sei se é isso. Poxa. Peguei. Um já foi. Agora sim, cara. Tá, é isso. O que é isso? Ah, o J aqui, o J Tentar pegar esse Jeep aqui, vamos ver Feliz Natal a todos Valeu, Dorival Silva Obrigado aí Feliz Natal, meu querido Valeu, Diagão É nóis Cara, é muito difícil, cara Boa tarde, Dorival Boa tarde Boa tarde, Dorival Nossa, que chuva, fazia tanto tempo que não chovi aqui, cara É, mano, por isso tá chovando Bom demais a chuva, cara É no jogo, tá maluco Ah, no jogo Desculpa aí, mas é no jogo Por enquanto Aqui Tirar, Guindaste É Vendation? Ah, ok Não, peraí, desce Aguenta aí, já volto Ah, tá, beleza O que? Ah, é legal Chica Que tracocado Levantar o implemento. Taíendo. Peguei o braço frontal e baixar o braço frontal. Tirar o dasticalho também. Ué, isso foi difícil. Ué. Peguei a ferramenta e baixar a ferramenta. A ferramenta e baixar o braço frontal. Mais lindo, maduro. Bonita, né? Uhum. Gostei do carro, que parecia um Rolls Royce. Uhum. Verdinho, grama, cara. Lindo, né? Uhum. Eu acho que caiu. Eu acho que caiu. Vai, pô. Vai, vai, vai. O louco, tio Gabão. O louco, tio Gabão. Uhum. Uhum. Cara, como que você vai sair no meio de, 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 de... Nossa, cara. Agora, eu tô conseguindo ir um pouquinho mais longe. Ó. Necessito que me cubra, diz que. Não quer que cubra de beijo, né? Ele é guapo Cara, acho que eu vou precisar de... Cara, tá vindo uma caveira aqui pra cima, bicho Nossa Meu caneco, cara Me matei, cara O cara tropeçou em cima de mim Olha aquele cara, como que vai matar aquele cara ali, bicho É um caveirão, cara Quero ver se acabar a munição aqui, aí eu tô perdido Tão vindo, tão vindo Vem dois primeiro, ó os caras lá escondidos Fala, rica Valeu, rica Cadê a caveirinha? Caveirinha pra vir Tenta jogar granada no cara, né? Cara, é difícil a missão, cara Não é fácil não esse troço aqui não, velho Me cubra Ele é guapo Agora vem Agora vem o cara, quer ver? Visto o que tava Vai até a caixa forte 83.080 Aí sim, mano Tá, vamos lá, cara Aí, merda Porra, os caras gostam de falar merda, né? Já que me cubra Já que me cubra Vou, vou ter que cobrir de tiro aqui, nego Aham Cara, e se acabar a munição aqui? Foi confundiado? Não Eduardo Barros Salve, Eduardo Barros Obrigado, Eduardo, pelo like Eu não quero responder Nem meu controle E nem meu teclado Não? Não, você tá no jogo Tá lá dentro da máquina Você entra dentro da máquina Aí, ó É, o negócio vai ter que você ficar por aqui Porque não tem outro jeito, cara Aí que eu vou reiniciar Porra, ficou sentado Ficou sentado Fica aí mesmo Boa Ótimo Ótimo Bateu e ficou sentado Bateu e ficou sentado Tomou pro lado Tomou muita cachaça O bom é que parece que não tá tendo tempo aqui, Padinha Bruno Bruno, boa tarde, Magu Como foi o Natal aí, meu amigo? Foi bem Ótimo Graças a Deus Passamos bem E você, Bruno Tudo bem? Como que passaram o Natal aí também, Bruno? Tudo Eduardo Silva Pode falar, Magu Desculpa De boa Quando eu quiser aparecer aqui em casa, apareça, Bruno Ah, eu só não convido Poxa, Magu Venha, venha, venha também, Digão Quem der, Magu Poxa, meu maior sonho é conhecer vocês, né? Mas eu vou realizar esse sonho Nesse tempo Fazer aquele churrasco Tudo bem A gente não parou De comer até agora Sério? Poxa Ô, Luquinho, meu Luquinho, meu Ai, ai, ai Não, 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 não Sua, vexado Pronto Viu? Viu? O peixe tá dando umas bugadas, né? Esquisito, né? Igual o comentário que parou no Dois vós lá em cima Não vi os outros Difícil sair pra Fazer que nem o Padinho Fala, né? Iniciar É Tem que iniciar Eu faço isso Cubra-me Desqueça Vai Vai dar certo, né? Jogo Jogamos também Sniper Elite Ivan José Tudo bom? Jogamos Sniper Elite 4 Também, meu querido Magu Você joga Sniper Elite 4? Jogamos Puro 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 Cara, não sei nem se eu tenho coisa pra comer aqui Que bicho Tem, tem, tem Beleza Despida-te Despida-te Disque Uma hora acaba a munição, né? Esse aqui é o problema Olha lá, ó Tá na promoção da Steam 15 reais Pô, voltou a promoção do Sniper? Que beleza, hein? Tá na promoção do Sniper Elite 4 Que beleza, hein? Tá na promoção do Sniper Elite 4 Pô, matei o cara pela bunda Não, não, tá viva Vai acabar a munição, cara Tô perdido daí Deixa eu ver se eu vou adiantar aqui Tá na promoção do Sniper Elite 4 Passa, cara Pronto Passa, cara, pronto Oh Oh, cara, tá assustado Levou um susto, tio Vamos lá de volta Meu caneco Vou aproveitar que tá carregando Já me volto Vou ir lá no banheiro Ele, guapos Já me voltou Beleza Eu, euinformation da Qualquer coisa só fala pra não parar de cantar Pode cantar Voltou Voltou? Também? Não, você voltou Vamos ver agora, vamos ver, vamos ver Um 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 Obrigado. Eu não estou conseguindo fazer a missão sozinho. Uma missão que finaliza com merda, de tanta merda que os caras falam. Olha o Trevor. Caiu no modo história. Ô tio Gabão, você sabe dizer se no modo história também tem... Também tem tio Gabão, tudo que tem novo ali no online, será? A expansão que veio é só o específico online. Ah, então offline eu não tenho, né? Aquele modo eu sei que veio para projetear, foi só específico. Ah, entendi. Eu não escutei nada. Eu estava lançando alguma coisa para o modo história. Deveria ter também, né? É. Salve meus ovos! Meus ovos! Salve 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 meus ovos! Me dá até susto! É mesmo é? Então não veja! A foto do canal? Da página? É que eu fiz o desafio do carvão Ailton! Por isso que eu fiquei com a cara preta desse jeito O tanque de guerra não acerta uma É, falou demais já Isso foi por mim, cara Consegui fugir Truco Saúde Saúde Sim Nossa Que menino mau você, Ailton Já foi Já foi? Valeu, Diego Começou a falar Bicho do mato caipira Geralmente são pessoas que não tem cultura Pessoas que não tem cultura é assim mesmo desse jeito é normal faz parte Que nem o Padinho falou Cara, você vai achar de tudo quanto é tipo de gente mesmo Sim Né? Porto lá pela raiz Já vai embora Já era e segue o barco É isso aí E segue o barco E segue o barco Ó Ó, ó, ó Meus ovos aí, ó Meus ovos é um cara legal, pô É, pô É, pô É, pô E você vê a foto E você vê a foto São três ovos, né, cara Desculpa aí Desculpa aí Ó, os outros streamers aí A única coisa que tem Que complica mesmo É com o que se escreve, né? O nome da pessoa Que nem ontem, o Fu, né? O Fu O Fu também é outro Não tem, não tem o porquê, né, cara Também é o Zé batendo uma O Zé batendo uma Mas tem, tem vários sentidos, né? Batendo uma gema Né? Pô, batendo uma gema É, batendo uma gema O que mais que tem? Batendo uma, uma, uma bebida, né? Batendo um maracujá Né? Se os caras tão sendo bacana Não tem o porquê Bloqueada a página, né, cara? Que nem teve um de uma vez Que chegou aí Nossa! É o Reginaldo Rossi? Aí eu na, na, na Eu, eu aqui na, na, na Na ignorância, cara Na ignorância eu fui lá e Não gostei E acabei bloqueando, cara Depois eu fiquei magoado Assim, sabe? Por ter magoado pela brincadeira É uma brincadeira saudável, pô Não tem o porquê Aí hoje eu me divirto, cara Que nem o tiozão Chegou ali Maguco, coloca o Pô O Ray-Ban lá do Reginaldo Rossi, pô Pronto, fui e coloquei E tal E boa Nós estamos fazendo um bom progresso Ah, não, não vou de lancha não O cara é ruim Velum Velum Vamos de Velum Pista de pouso Ponto de De entrada Ponto de fuga A doca não, cara Tá louco? Pista de pouso Fiz alguma coisa errada aqui, mas vamos assim agora com outra roupa Vamos pular que é cine Vamos pular que é cine Aí, agora sim é melhor, cara Olha lá, já peço Desce de avião Submarino tem que sair nadando Aí ele está o cara Opa Opa Civis Eita Só receita das folhetas, hein No hangar Aonde que é o hangar, cara? As soon as you leave the airstrip Don't get seen Hummm, não tá especificando o cara Ei, se viu o que lhe fizeram a Matias depois de la fiesta? Não, ok Tá aí que chove aqui, Magu Tá chovendo aí, Carlos? Deixa eu só fazer um negócio aqui nos comentários Eu sei Eu sei Por que você tirou esse daqui? Nossa, tá chovendo aí, Carlos Ah, tá bom Não, tudo bem Não, tudo bem Não, depois nós vamos ver se ele vai no outro ali O que o gabão tá vendendo? Não sei Ah, o hangar é aqui, ó Aqui, tá aqui, tá aqui Acho que tá na madeira lá, pão Tá no... Eu acho que Tá chovendo então aí, Carlos Vamos pra refrescar, hein, Carlos Tô indo direitinho aqui agora, descer Nem Nem Ok, ô, change Tô acionando direitinho aqui agora Agora já tem que achar os botões do Y Bastante, poxa Tô acionando direitinho aqui, né? Uhum Eu vou eixo aí, então, certo? Eu Tinha uma moto Porra, que barulho foi esse? Depois tu vê, Alexandre, se você pegar o caminhão pra jogar o negócio lá na... Né? Na máquina lá, acho que tem que pegar o caminhão, não? Ah, entendi Entendeu? Quantos tem já? Uhum Pô, cento e quatro mil da... Peraí, gente, já volto aí Bastante lá, pô É O X e o Z Porra Aí, voltamos Vamos Hum, não vai dar pra impor aqui não, peraí, aborda Ah Ai Esquenta não, esquenta não que eu consegui tirar mais um fardinho que tava ali embaixo ali O que é que o cara mandou? pegou o caminhão lá? oi? pegou o caminhão lá? não, pode continuar ô Mikael, obrigado pelo like Mikael valeu meu querido eu amo GTA Mago, sério Carlos conseguiu pegar o GTA lá Carlos, o que você falou? ele está concentrado Mago parece que está desanimado não, Mikael, estou de boa um pouco de preguiça só te amo, Mago também te amo, de H1 eu amo, de H1 tô não tô não tô não tô não Mikael voltei fala Eric ele abra o Padinho tá aí quietinho é Padinho qual escana que a galera usa escana R ou escana S rj acho que é r r eu uso o que tiver Padinho você falar lá tá lá eu também nova lá que lindona é você falar assim ó quero que vocês usa esse mas vamos lá e usa aqui lá que você manda o cara tá o cara tá grisquinho da R da S aqui modelo pra mim ele tá solitivo e pra mim as duas pessoas opa Graziele Graziele Rodrigues eu voltei para ligar a live vamos que vamos então Eric comenta aí mas na esquerda risada a esquerda risada galera e Padinho não vai dar boa Padinho eu tô com medo de fazer essa missão aqui Padinho não vai dar boa não Padinho sozinho é complicada mesmo hein mano meu caneco salve Graziele Rodrigues e hoje não tem vômito não vai logo logo tem de novo Eric segura aí segura aí pegou a poltrona de trás do ônibus cada pancada aqui agora devagar aí maco ei eu vou eu vou vomitar aqui maco calma não mita não não tá na hora eu acho que a única coisa que não dá para escolher aqui nessa missão aqui Padinho é pegar barco embarcação e submarino tem que chegar voando de avião que é bem melhor porque daí tem que ir para esse barco tem que dar uma volta danada ainda e Mago não consegue subir subir um barranco difícil aqui Eric tá difícil do barranco aqui e chama eu vou dar um tiro no peito do cara que não vai ver nem da onde que veio o pé do vidro nele aquele eu vou começar aqui já ó ó e as costas estamos se protegendo aqui e o tiro não chega cara tá difícil de um barranco aqui Eric Toma bem no pé do vidro do cara tijolado opa o código do portão lateral pode ser usado para acessar o reduto nossa Padinho aí ó tijolada tijolada Eric o negócio código só o Padinho que consegue Padinho Fox Johnny por um tiro no peito do cara aqui Ah tá nem tirei Lucindo Menezes salve Lucindo valeu Lucindo pelo like pelo carinho obrigado aí Lucindo vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim é o que é a gente só tem que deixar retinho né eu fiz aperta o Y aqui no vai né valeu Grazielli por compartilhar obrigado aí Grazielli você tá muito deitado não O que? O... Ah tá, minha graça. É, põe ela em pézinha. Destruiu o colete. Só peilão. Você passou em cima do cara, parecia uma lombada. Você viu? Obrigado, Grazella, por compartilhar. Fica bom. Estou, 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 estou caindo. Não vende o uísque enquanto não estiver completo lá os barrios. O uísque é bom, hein? Porque senão você vai pegar o uísque que não está completo. Você vendeu tudo lá, não estava vendendo porque eu estava esperando que enche o caminhão. Fora, Matheus. Nossa. O que foi que eu queria que eu vá? Oi? Tá aí, o que? Hum... Olha o pormenense aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí oi Gabon tá tendo de mando lá não é de capim ah de capim né tá lá ando lá Gabon sabe o que é bom de vender que eu descobri aqui Gabon ação mista total opa carregando as munições cara um caminhão de cinquenta e nove mil litros duzentos mil só camiseta vermelha verde amarela dos inimigos o que tá fazendo oi 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 chegou chegou gomes beleza gomes tranquilo tranquilo beleza gomes como é que foi de natal gomes bom bem bem também beleza pronto granada 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 O cutting oi pegar esse capinha aqui para o diferente é nada né ele vai lá o mais o seu independente ali ó enche um caminhão e vai lá vender gabon Esse que vocês estavam esquecendo? Isso Enche o caminhão e vai lá vender Grava aqui pra 2 milhão e meio Alguém aqui usa mesa digitalizadora ou não? Não Eu instalava Olha Eu precisava saber de uma mesa Se ela é boa ou não Ô cara, ô cara Isso, da Wacom Ah, não vai cara, não vai Fazer outra missão Vai não Excelente, né Borana, excelente Foi barata, ela caiu preço de 540, 3 para 367 A equipe de marketing não trabalha só com essa Wacom Então, eu preciso de uma descida aí pra trampar aqui Porque aí os meus vídeos vão ficar melhor Vamos combinar, Eric Aí dá pra fazer os desenhos mais da hora, entendeu? Vamos combinar, Eric Eu demoro muito pra fazer recorte Você faz aquela marca John John? Aham Trabalhável com essa marca John 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 Você instalava essa... Você instalava essa mesa pra ele, você vai, mano Eu vou pegar essa mesa aqui então, mano Fora, Duque Conhece essa música? Conheço Nossa, essa mesa é muito boa, velho Boa mesmo, muito boa mesmo Cara, se eu não me engano é a caneta dela, mano Então, ela vem junto com a caneta, mano Vem, vem um pacote, né? É, então O ruim é que essa caneta ela tem tempo de vida útil, né? Muito boa, mas é cara da gacete Então, assim, tá 367 conto Caiu bem o preço Nossa Nossa, muito, hein? É, tá 590 Tem uma aqui de 1300 Essa aqui é a mais top deles, né? Só que essa aqui já soube o que eu preciso Porque o meu problema é o seguinte Quando eu vou recortar foto No mouse, mano, é muito ruim Tem que dar um zoom gigante Agora com essa caneta aí é muito rápido Vai ponta a ponta Eu vi os caras mexendo Nossa, uma facilidade, mano É, não é difícil Ah, meu, não Não sei Ah, eu vou mexer com essa Ó, o Fox mandou até uma foto no grupo Faz a missão de corrida Corrida de carro Não, eu sou muito ruim de corrida, Eric Cadê o Johnny? Ô, Johnny, entra no TS aí, Johnny O Johnny, eu mandei uma foto do Fox Vai pegar essa foto, já é demais Ei, Johnny Pegou o Gomes? Pegou o Gomes? Não entendi Um cara que me xingou Aqui no grupo Aqui, mano Não fiz nada Não, por que eu falei isso Nossa, ele não tá gravando áudio mó tempo já Uma paulada Nossa, vai vir uns 30 minutos de áudio Então, Cleitão Agora, depois do pendrive, o que que faz? Coloca ele e faz a função? Ou ele ainda não está pronto? Não, ele tá pronto É só meter pra formatar lá Como que eu faço pra dar início Vou fazer isso agora Aproveitar Você que entra no setup da sua máquina Através do Dell? Eu tenho que reiniciar a máquina Eu tenho que ligar pro cinema Se me auxiliar essa parte Você consegue entrar? Você já entrou alguma vez? Não, eu nunca fiz isso daí, não Essas partes eu não mando, velho Nem adianta, assim Olha lá, apareceu aqui a setup do software lá Não, não Tudo vai entrar no setup O pendrive, você fala? Não, o pendrive Eu coloquei ele apareceu aqui Que tem setup Fala, José, cabeça de cuia Não pode mexer nele, não Eu não vou mexer nele, não Padrão já, certinho Aham O setup é da BIOS Eu não manjo Mas dá pra entrar sem Eu tenho que reiniciar a máquina Pra fazer isso Qual é o modelo da sua plataforma aí? É da ASUS Deixa eu ver aqui Então é F2 ou é Dell? E 12, o Dell? Como assim, na hora que inicia, né? Você tá falando, né? O premiado E aí, do jogo Ei, tio Gabão Aí não, tio Gabão Ainda não, Gabão Hoje de manhã eu acho que você tem umas sete vezes ou mais Hum, infam E a com pendrive, não com... Quase desistir de jogar Eu de 8 com pendrive Entendi Aí eu vou pedir em vez de iniciar pela HD SSD vai direto para o pendrive, né? Mago, eu posso entrar no grupo da família CVDA? Pô, Eric, tem que ver, cara Porque não é o grupo da página, sabe? Esse grupo já vem há seis anos aí É um grupo meio particular assim, sabe, Eric? É um grupo mais particular Eu tenho que arrumar um celular melhor pra mim aí com o tempo Pra mim poder montar um grupo mesmo, né? Daí sim Pô, um pouquinho, Xande Né? Pô, Xande Pô, Xande O que é isso? Deu uma... Deu uma... Deu uma acelerada aqui, pô? Aham Eu vi que foi rasgando Muito rápido o bichinho aqui E aí não vai deixar eu colocar aí Mano, tem um cara jogando GTA V no mundo lá real Tem mil e setecentas pessoas assistindo ele É, os caras Força Tática burbou nos caras aqui Dá uma... Quantia... Quantia de seguidores também? Deve ter uma quantia alta Uma cento Ah, o RP é top, cara Vou ligar Vou ligar, vou ligar Eu gosto de assistir, mas olha o roleplay, né? É da hora o roleplay, né? Eu acho que eu vou entrar nesse roleplay da vida Fiquei aí que faz Para conversar quando você Tá ao vivo no Face Não consigo conversar Eu também não Tá entrando no GTA, Gomes? Vocês estão no GTA aí? Eu tô Tô tentando fazer a missão lá da ilha Mas toda vez que eu chego lá eu morro Eu vou até uma altura e morro Tem um cara que vem com uma metralhadora, cara Você soca De tiro no cara, meu Você não mata o cara Joguei granada e o cara foi esperto Pô, o cara vem todo de preto com uma metralhadora, cara Tá doido? Os caras colocaram assim, ó Três animais que fazem barulho por nada Colocaram aqui Uma cigarra Um mosquito E um caramba de moto Abre o mosquito Caiu em cima da moto Acelerando Coloquei aqui no gorso O cara Quando descobre Que ele é colo de novo Ele pega Põe Liga o acelerador da moto Lá Aumenta o barulho da moto Para todo mundo só ficar sabendo O outro vídeo que eu vi Não sei se foi o nosso grupo Que colocaram Os policiais Os policiais não O policial do lado Para assim Os caras cataram o rapaz Colocaram a cabeça dele Perto da moto Assim, ó Do escapamento E acelerou O desejo que todos nós Gostaríamos de fazer Acelerou com o cara Com o ouvido dele Lá do lado da moto Com o ouvido dele Boa Ai ai Agora Acabei de conseguir O gabarito da Scania E da Volvo Aí sim O cara é chatinho Eles gostam de passar Para a gente não Não, eles não passam não Eles travam Tudo trava Bloqueando tudo A outra vez Eu peguei um lá Que estava bloqueado Aí O Gabão caiu Eu não peguei Uma graminha Para quebrar Sabe Eles mudou Agora Eu vi um cara Com o vídeo Mostrando A dificuldade Eu vi Eu acho que Eu tinha perdido Eu mais Eu sou da mãe O Offline Não ainda Carlos Não conseguiu Modo história O Offline Você vai gostar Porque Mostra Tem a linhagem Da lataria Aí sim Porque dá para saber O recorde perfeito Dá para fazer O recorde perfeito Se souber onde vai fazer O recorde perfeito Já era Eu imaginei Eu fiz o que eu imaginei Eu fui Caraca Porque assim O gabarito O segredo do gabarito É o A gente fala Que é sangria Que é o limite Sabe O limite de sangria Esse aqui Esse aqui Mostra todinho Mano Nossa velho Tá barato Mano Puta mano A gente tem uma grana Para comprar Esse aqui Ó É já era Esse aqui Vou te mostrar Vou te mostrar Uma fotinho Vou te mandar Tudo aí Salve Roberto José Cabral De Floripa Valeu pelo like Roberto Olha aí Como é que é O ano novo Muita felicidade Saúde Paz e amor Prosperidade Para a sua vida A nós todos Roberto A você também E sua família Obrigado aí Pelo carinho Roberto Eu quase zerei ele Chegou numa altura Eu parei lá Não conseguimos Essas emissão A neve A neve ajuda A pesar mais ainda Da hora Da hora hein DC Fala sério Fica doido aqui A gente muda por ebay É porque aí eu não perco qualidade Ainda tem 160 pardas aqui ainda Não perco também a medida correta Está em PNG É então Mas manda Porque eu não perco a medida correta Se vai jogar ela no Se vai jogar ela no Se vai jogar no Hã? Também padrão Também padrão É só você entrar lá A hora que você aperta o R Você olha lá em cima Quantos tem? Ah Ele cabe 4.098 Ele cabe 420 Tem quantos aí? Vamos ver aqui Aqui tem 160 Mesmo do ônibus 4.096 Ah legal Eles montaram o gabarito agora Igual É montado AutoCAD Mano Sistema de AutoCAD A Volvo também está assim Aí sim Que aí dá pra você Trabalhar a barca Você sabe Certinho Eu vou rascar Um pouquinho É Eu vou ter 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 Ah Tem um negócio Aqui que a gente faz Cara Vamos ver Como é que é Rapaz A gente vai ter Que colocar Essa máquina Em outro lugar Tipo aí Fazer silagem Aí Sei lá E puxar a esteira Pra jogar E ele vai virar Fire Sei lá Tem um negócio Doido A gente fazer A gente vai fazer A gente vai fazer Pra ficar legal Uhum Uhum Eu sei que vou aturar E os seus abusos Aí que descer Eu sei se vou suportar Os seus abusos Eu sei Oi Ah tá vendo Olha que loucura Vamos ver agora Caraca Você aí Você tem que descer mais Quatro Ah tá Porque o senhor pega menos Olha lá Uhuhu Foi tudo Da hora Não me viu 76 mil O Gabão acabou De pegar um caminhão Aqui Viu Você desce ali Descer certinho Eles lá Aí o que você faz Você pega Aperta o X E depois o Y O Y O X e o Z Aí ele abre E solta ele Certinho E o X e o Y X e o Z X e o Z É o Y Ele aprende Nossa alavanquinha Ficou show demais Alavanquinha rapidinho Cara É É Alavanquinha rapidinho Uhuhu Ó É É É Camara de pau Dá pra dar Cara Tá 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 Ô Magu Oi Eu encontrei o cara Que faz as máscaras Lá pra Pra Emissora TV Sabe quantos que ele cobrou Do senhor Santos Quantos Doze mil reais Doze mil reais Mas também é perfeita Né É Porque ela é Junção de maquiagem Nossa Aí eu falei pra ele Mano Se você colocar no Mercado Livre Ele colocou no Mercado Livre Se você colocar no Mercado Livre Ele falou Não Já tem ela no Mercado Livre Já Poxa Aí sim Aí ele mandou Que vem Eu vou mostrar pra você aqui Manda pra você Depois você dá uma olhada Manda Manda Tem várias fotos Mas é perfeita Mas é muito caro Eu encontrei umas máscaras Meio parecida Assim Mesmo material Só que como é personagens De TV Que fazem demanda Ela sai mais barata Alguns modos Na verdade você acha As peles assim Mais pra Volvo e Scania Só mano Outra são É que é Os caminhões Mais procurados E os mais usados Então vai ficar Perguntando Quem nos botou E de PS5 Certeza Vamos Seguir A justiça Gasta mais de 58 mil Com Pcs Gamers A justiça Foi lá no Ministério Lá Pedi um Debração Nossa Ô Duda Eu odeio o funk Velho Nossa Nem me fale Pelo amor de Deus Funk Funk não é nem cantado Funk é falado Pra falar a verdade Né Foi a época Já que eles faziam Que eles faziam Que eles tinham Trouxe Funk é bom Os primeiros Que saíram Funk do meu lado Vai levar um aplauso Nos unidos Que lindo Finalmente Não Gostando Mas só Eu falei Pronto Fiz a entrega De um carro Que ah Não dá Sozinho Naquela missão Não Você tá doido Cara Aí é cheio De neve Né Tá louco Não Lá na ilha Até que não tem neve Mas é muito ruim Cara O cara Com a metralhadora Lá é osso Pior que daí Só tem Dois tipos De arma Tipo Uma escopeta Uma metralhadora Assim Tem que matando Os caras E pegando A munição Dos caras peer Poder Pitbull É Que Te Te O um dia conexão Cadê Tio Hermógenos agora? Ah, foi o... O que é isso, Pai? O que é isso, Pai? Agora que eu percebi que foi o Padinho que colocou a foto do Fox lá no... No grupo, eu vi que era o Fox, cara. Mas olha aqui, olha essa próxima coisa. Olha isso aqui, olha isso aqui. Aqui, olha, 709, olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ai, Papai. Pera aí, deixa eu só ver um contato aqui. Cadê o Tio Hermógenos? Tio Hermógeno. 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 Para assustar a pessoa, para ganhar o avião. Para assustar a pessoa, para ganhar o avião. A boca. Mas ficou perfeito. É doido. Não, olha esse aqui. Não, não quer nem ver. Agora, esse cara aqui ficou bom também. Uhum. Super feliz. Sabe, está. Ah? Como eles... Deixa eu colocar no YouTube aqui, quer ver? Ô, Gomes, mandei o professor no seu e-mail. Valeu, velho. Vou pegar. Ah, mano. Vou pegar. Opa. Vou dar uma... Vou dar uma saída aqui, rapidinho, daqui a pouco eu volto, hein? Beleza, Diagon. Vou deixar só montado aqui. Beleza, Diagon. Beleza, Diagon. Beleza, Diagon. Não, não esquece. Nossa. Eu me matei aqui nessa bexiga, pô. Valeu, Leo. Obrigado pelo like. Ele abre Santana. Oh, Eliabe. Beleza, Eliabe. Agora, eu não erro. Deu nove caiu pra sete Aí Feliz Natal, Léo Feliz Natal pra você, Deus abençoe, Léo Boa tarde, pessoal Estou aqui de volta, Eliab Valeu, obrigado por participar do Comboio com a gente lá, Eliab Obrigado Obrigado Tá precisando Cleiton Azevedo Vou baixar agora, Cleiton Porque se eu for fazer o sistema de format do PC Vou perder Pois é, aqui Dá pra salvar aqui Aí, então Como que eu faço? Vou entrar no sistema do setup E só pelo pendrive, já era? Fazer o pendrive? Entrando no setup Você tem que ir lá no... Então, na onde... Antes Você mande lá Onde inicia Onde o índice vai iniciar Quando vai iniciar o índice Fica apertando o DL Aí vai pro setup aí Eu quero agradecer a oportunidade Você vai alterar Onde já inicia lá Ele vai procurar o HD Aí você vai mudar Beleza, Eliab O USB Tamo junto Isso Entendeu Quando ele achar o USB Ele vai começar a formatação Mas isso dá pra fazer, por exemplo, agora O computador ligado Tem algum procedimento que eu aperto aqui Que vai fazer pra aí Pra reconhecer o... Pode estar apertando o F2 Pondel Na hora de ligar o PC, né? É bom você fazer o backup antes Das coisas que você quer guardar Já fiz, já Já fiz tudo ontem Fazer o passo a passo Certo? Não tem erro não Aí Tem algum vídeo que você pode mandar Pra eu fazer aqui? Aí na hora de mostrar os HDs Ele vai listar todos os HDs Que tá conectado na máquina Se você não souber Você pode apagar Você apaga tudo E aí Foda Me muda aí Tem que deixar apenas o SSD Conectado na máquina Por segurança Deixa só o SSD Obrigado Pendrive SSD e pendrive Porque na hora que ele for listar Os HDs que tá conectado Ele cancela o pendrive E mostra só o SSD Quanto tempo leva pra instalação, sabe? 5, 20 minutos Tamo junto, Aliabe Sempre que Eu vou desligar aqui Aí eu vou fazer Vou tentar fazer Se tiver comboio Venha com a gente, tá? Vou chamar você no WhatsApp, então Vou desligar aqui Falou Falou vocês aí, galera Falou, Gomes Tamo junto, Aliabe Sempre que quiser participar Tamo aí Falou, Gomes Falou, Gomes Você não vai ir Eu não vou ir Não vou sair Oi? Quanto que deu, meu amor? Nossa, cara, tem mais um cara Já vendeu lá, Gabão? Eu vou sair por cima Matheus Parcí, doido Parcí, que zona essa aí Ele tá lá no quarto, mano Certo, tá cansado Você vai na opção Lá em cima na abinha Lá, vai na Boots Oi, Grazi Vai no Boots Device Tá bom Já lembrei Qual que é o primeiro que ele tá falando aí É o HD, né O SATA Onde deu Aperta aí Vê se ele vai pedir Vê se ele vai mostrar o USB Seleciona Vai na segunda opção Coloca o HD SATA Saiu, Gabão Você coloca o SATA Agora Aperta F10 Que dá o T Agora me liga Agora Prefira subir o Windows Essa missão na neve Quero fazer a missão das motos de volta Pegar a formatação Vai lá de novo Deve ter alguma segurança lá É o SSD Liga rapidão Aqui, eu aqui no PC E aí mesmo Vamos me ligar Vai na Libertad Vou falar de novo Outro 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 Possibilitou. Não é normal aí. Não tá certo. O genérico tá certo. Olha que vem a parte chata. O genérico tá certo. 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 Pra poder fazer aquela missão mais difícil lá, né? Que aquelas missões lá da ilha, né? O genérico tá certo. 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 Aí, esse foi. Achei o cara. Boa! Golpes de el burro. Eu, hein? Vamos ver se daqui está a fazer sozinho. Dá para fazer sozinho, será? Nossa! Sai, 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 sai. Não, ixi. Depois, se encontra com esses caras, eu não quero trocar tiro com a gente. Daí, meu. Negativo. Riqueza da ilha. Riqueza da ilha. Riqueza da ilha. Riqueza da ilha. Difícil entrar lá, mas eu vou tentar. Mais uma. Riqueza da ilha. Riqueza da ilha. Riqueza da ilha. Riqueza da ilha. é mas é o preço né encontrar mais barato no encontro e já levo pra você e já que eu volto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigada. 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 a entregar a fazer as entregas tudo na deus livre queimar a beleza então não tá bom voltamos galera um abraço lá para mais uma daquela e hoje é toda uma troca de de pilha da webcam que meu caneco de eu tenho que trocar a pilha de volta oi 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 e vou mandar botar o carro para andar Onde que está o nosso submarino, galera? Explodiram o nosso submarino, não é fácil bater cachorro morto, né? São os ratos... Ah, não vou derrubar a sessão agora, não. Sai daí, cara! Para tentando atirar em mim aqui também, mas é boca aberta, né? Olha, está vindo atrás de mim aqui, eu acho, hein? Está vindo atrás de mim, uai! Olha lá, olha! Vai dar ruim, vai dar ruim, não vai dar boa, espera aí. Fala, Diego! Fala, Diego! Fala, Diego! Diego K1? É o Diego K1! O cara está vindo atrás de mim, meu! Ó! Só que não acerta um tiro, né? Adeuson Souza dos Santos Souza, Adeuson dos Santos, um abraço para vocês! Valeu, meu querido! Abraço para você, Adeuson! Venha, venha! Se você deixar eu chegar... Se der tempo de eu chegar aqui, putz, pior que não dá... Ó, entrou na água, entrou na água! Vai ter que explodir tudo aqui! Vai ter que explodir tudo aqui! Vai se lascar comigo, peraí! Vai ter que arrebentar comigo, quer ver? Vão de vermelhar aqui para mim, eu estou atirando! Sem dó ainda! Não fiz nada, pô! Só chamei meu carro, fui de boa, tranquilo! De repente, quando eu vi... O povão correndo na rua... Ah, não, cara! Peraí! Consegui fugir! Cheguei do submarino! Agora é a hora da verdade! Esperou o contato, o contato não veio! Não, pior, pior que eu não dei um tiro no cara! Não estou nem com o míssil acionado aqui, no carro! Está com a metralhadora, onde eu não tenho perigo dele! Os caras veem que está na mira! Aí, estou entrando no submarino! Quer ver agora? Você vai se lascar agora! Ele deve estar atirando lá ainda! Vamos, cara! Pega, pega esse... Esse periscópio! Ai, cara! Pega o periscópio! Antes que o cara fuja lá, meu! Você só tira se... Agora você está lascado, nega! Cadê meu carro aqui? Ih! Meu carro acho que foi explodido! Dá nada, não! Como vocês estão? Tamo bem, Diego! E você? Tudo bem aí? E aí? Meu carro, o cara conseguiu levar! Putz, cara! Putz, cara! Ai, sacanagem! Deixa lá! Não tem problema, não! Chama a missão de volta! Chama rápido, senão já viu, né? Nenhum... Confirmar definição... Aberto, fechado... Convidar clientes... Negativo... Negativo... Claro! Vamos que vamos! Chama! Veículo Tatico... Veículo Tatico... Cara, eu vou experimentar com esse avião aqui, acho que eu vou ter que me jogar de paraquedas... Paraquedas... Salto... Voltemos... Uh, Gomes! Portão principal... Abri o negócio lá na gozeira... Portão de fuga... Ah, beleza, Gomes! Ponto de fuga... Ponto de fuga... Ponto de fuga... Dia, né? Claro... Não... Não... Aí... Agressor... Parte da equipe... Pronto... Retornei... E tornei a base... Oba! Fiz cagada aqui no... Eita! Apertei o botão errado... Por que... Por que... Pular catcine... Agora vai ser pesada... Pô, salgadinho o valor das máscaras, né, Gomes? É, mas é esse... É... Isso daí mesmo, Mago, porque ela é muito perfeita, mano... Perfeitíssima, né? Imagina você com uma máscara dessa, cara... Nossa... Vai ser o melhor de todos, cara... Prefiro comprar um computador com aquele valor ali... Melhor, né? Porra... Mas tem umas de... Nossa, mano... Tem uma de um veinho... Que eu pensei na hora... O seu personagem... E é muito barato a máscara... Sério? Como é um velho qualquer... Aham... Não é conhecido o personagem... 360 reais... Nossa... E é o mesmo tipo de material... Caramba, meu... Mas qual o valor da máscara daí do velho, Gomes? 350... 300 e pouco... Nossa, meu... Porque não é conhecido, entendeu? Uhum... Até pra fazer... Eu pensei em pegar um também lá... Que é um... Que é um... Que é o maior cara meio torque... E falava que é o Bugaru... Por que você não faz, Gomes? O Bugaru é fogo, hein, mano... Deveria pegar, Gomes... Né? Nossa, cara... Fazer bugado, eu penso... Que top, meu... Você sabe que bomba, né? Bomba... Nossa... Eu vou curtir... Demais... Pulei... Vou abrir o paraquedas já, que é melhor... Chuva, hein... Chuva, hein... Chuva, hein... O Sr. Robios Hangover... Um pouco pior... Sim... Eu vou voltar... O NEM DEVOTE... Cuidado por as defenças de arco... Atenção ao Compound... Chega o cara... Traca de GPS confirmado... Eu tenho a sua posição... Eu também acessarei o Compound CC TV... Quando você estiver dentro... O pouco vai... O Urra Meu... Nossa... 어� której... Hehehehe... 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 Hehehe... Hehehe... innerhalb... Vi crews... Nossa fiz errado estamos bem para que tanta agressão assim ok time to focus, things have been easy so far, inside that compound they will not be so simple, if things get out of control, stick to the main objective, get into the vault that's the last checkpoint, you're almost there o cara me viu o Gomes fala olha aqui mano é só entrar no disque parte lá e limpar o cd, o hd quando o indice ele desce entra no disque parte né que é um comando lá que se faz na shift f10 vem pro hd e que ele reconhece lá que ele disse lá naquele que naquele que eu entrei lá naquele que eu tava falando aqui é que ele tá com o window já entendeu aí peraí peraí já volte um boi ali uhum nem que tuça deita 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 pra dormir dorme 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 e e e e e e e e cara é muita gente cara O cara da metralhadora Ferro de mãe Conto o Patry junto Ferro de mãe Como que vai matar aquele cara da metralhadora Já entrou aqui, Gomes? No GTA? Não, não entrou em GTA, não Ah, tá No outro lá no... Quadradinho? No Quadradesc Depois eu vou ter que salvar, fazer o backup dele Pra não perder essa cidade aqui Vou entrar aí, vou encerrar a live aqui já Missão é difícil, impossível de fazer aquela missão Por... Missão Da ilha? Já tô tentando fazer ela Tchau, tchau Amém. 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 Você tá jogando no modo normal ou não? Não, tô jogando no online, Carlos. Estamos encerrando a live aqui, mas tarde a gente volta com outra live, eu acho. Beleza, então, gente. Forte abraço. Valeu, Carlos. Valeu, Grazi. Adeilson. Diego K1. Valeu, Gomes. Eliabe. Valeu, Padinho. Valeu, Diegão. Valeu, Xande. Tio Gabão. Valeu, valeu. Valeu, mais tarde a gente volta. Se eles falarem, vamos pro GTA, nós volta pra cá de novo. Daí atacamos com GTA de volta. Nós. Tamo bem, Josimar. Tá aí, galera. Vocês, ó, tão mostrando a live do Josimar aqui, ó. Josimar Gaming. Chama. Chama. Se tombar o capitão, o capitão diz que... Se capotar o caminhão, já sabe como ele tá, né? Tá amarrado. Se tombar, tá amarrado. Ai, ai, ai. Valeu, Eliabe Santana. É nóis. Forte abraço, meu querido. Sempre que tiver comboio, sempre que quiser chegar, fica à vontade no nosso comboio aí, meu querido. Forte abraço, Eliabe. Deus abençoe a todos vocês aqui. Valeu, galera. Vai vendo. Beleza, então, galera. Agora é só esperar a leva do ano novo, né? Como que a gente vai tá? Vamos tentar. Vou te mandar o link, Gomes, só pra você entender. Valeu, hein. Deixa eu fazer isso mais tarde. Sim, sim. Eu faço com você. Só pra você entender o que que é. Beijo no coração. É um eu de GPT. Ele não reconhece o HD quando tá cheio, sabe? Mas o HD, ela não tá assim... Não, Sheik, eu falo assim. Tá com o Windows já formatado, entendeu? Mas a gente tem que ir lá, você tem que ir lá limpar ele e criar uma partição primária. Fiquem com Deus, galera. Até mais. Fui!